E aí galera, pegamos mais um bicho aqui e muita gente tem muito preconceito com esse bicho que eu vou mostrar aqui que é o gambá. Hora de ver ele, já quer matar, já quer passar com o carro por cima. Antes de fazer isso, eles são da natureza, isso aqui é uma fêmea. Eu vou mostrar porque vocês não devem fazer isso, dá uma olhada. Nos outros vídeos, eles são marsupiais, ou seja, é igual o canguru, ele tem uma bolsa. Dá uma olhada nessa mãe aqui, o que tem dentro dela. Olha aqui, vários filhotes. Olha os gambazinhos. Então, antes de matar, vocês tem que perceber que ela pode ser uma fêmea, até o macho mesmo, até a própria fêmea que não esteja desse jeito. Olha aqui. Então, vamos preservar sempre, tá? Esse aqui foi oriundo de resgate, estava numa casa. Nós vamos agora soltar ela. Oi, gente. O que você está na mão, filho? Um gambardinho. Tchau, gente. Vem cá, mostra ele aqui para o pessoal. A gente está dando comida para ele. Nós vamos cuidar dele e depois soltar? Sim, agora eu vou levar ele para casa. Sim, agora eu vou levar ele para casa. Tchau. Tchau. Tchau.